Vamos ver agora como se comportou o mercado de café durante a semana. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A partir do dia 10 de maio, o mercado de café passou a ser influenciado por questões climáticas. A previsão de uma onda de frio, levando possibilidade de geada para regiões cafeeiras do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, fez o mercado subir 1.600 pontos. Isso significou um aumento de R$ 90,00 na saca de 60 kg de um dia para o outro, do dia 10 para o dia 11, passando de R$ 1.225,00 para R$ 1.315,00 na saca. Os dias 12 e 13 foram de baixa, com a expectativa de não ocorrer geadas nas regiões cafeeiras. Entretanto, tudo mudou no fim de semana. E de sexta-feira para segunda, dia 16 do 5, o mercado subiu 1.000 pontos, passando de R$ 1.260,00 para R$ 1.310,00 a saca. A partir do dia 18, com a confirmação de não ocorrência de geada, houve um enfraquecimento da onda fria e também do mercado de café, que recuou 900 pontos, fechando quinta-feira cotado a R$ 1.275,00 a saca. O frio fez o preço mudar, subindo R$ 50,00, passando de R$ 1.225,00 lá no dia 10 de maio, para R$ 1.275,00 no dia 19 de maio. Em síntese, é o frio, a expectativa ou possibilidade de geada, trazendo muita volatilidade, muita oscilação, muita insegurança para os preços no mercado de café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.